Vou juntar aqui questões de ouvintes, uma delas envolve o litoral. Muita gente desce a serra, viaja, vai para o litoral, mas as perguntas aqui dos nossos ouvintes são muitas da região do Guarujá. Se haverá reforço no policiamento do litoral, em especial nas entradas ali do Guarujá, perguntam aqui três dos nossos ouvintes, e também se haverá um reforço aí ou ações planejadas para prender quem estiver dirigindo o embriagado. É, ontem eu recebi, por coincidência, Sheila, uma série de prefeitos do litoral sul, então o prefeito de Peruíbe, o prefeito de Mongaguá, o secretário municipal de segurança de Itaiaen também estiveram aqui comigo, porque existe uma preocupação da parte deles agora, no final de semana do carnaval. Nós vamos empregar um efetivo grande lá, primeiro que já está lá na Operação Verão, e agora vem o reforço na Operação Carnaval, com viaturas do BAEP, que são os batalhões de ações especiais de polícia, inclusive alguns até de outras regiões, a região do Sorocaba, Piracicaba, Campinas, vão realizar o reforço do policiamento do litoral. Os batalhões de choque, Rota, segundo batalhão de choque, eles vão também realizar o apoio e a intensificação, o aumento do policiamento no litoral durante o período de carnaval, que é uma grande preocupação. E também foi bom você ter realizado essa pergunta do policiamento de trânsito, porque nós estamos também preocupados com a segurança, tanto nas rodovias quanto nas vias. A gente, mais uma vez, pede para que aqueles que vão curtir o carnaval, vão fazer a ingestão de bebida alcoólica, primeiro, façam moderadamente, e segundo não dirijam, acho que em 2023 é inconcebível a gente imaginar que não tem alguém que tenha consciência disso, mas, lamentavelmente, todo carnaval é uma grande preocupação, todo período, na verdade, de feriado prolongado acaba sendo uma preocupação, e tanto a polícia rodoviária quanto o policiamento de trânsito estarão empenhados, empregados também no litoral para fazer a devida fiscalização, evitando que mortes aconteçam no trânsito, principalmente por pessoas que, eventualmente, venham estar embriagadas.